O IBGE lança nesta quarta-feira o painel interativo da PNAD Contínua em Brasília. O painel é uma ferramenta que será disponibilizada no portal do IBGE para visualização de dados das edições trimestrais e anuais da pesquisa. O usuário poderá navegar por 24 indicadores selecionados sobre mercado de trabalho, população, educação e acesso à TV, internet e celular, aplicando recortes geográficos diversos que mostram a evolução dos indicadores desde o início da série, em 2012, e sua distribuição territorial através de gráficos e mapas interativos. Também foram desenvolvidos indicadores experimentais para 146 extratos geográficos como Baixada Santista, Agreste da Paraíba, Acre, exceto Rio Branco e Litoral Sul da Bahia. Nesse caso, os dados são de 2019. A ferramenta foi desenvolvida pelo IBGE em parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.